Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos, tá? Mais uma vez no canal. Se você está aqui pela primeira vez, é novo por aqui, se caiu de paraquedas, tá? Você já está convidado a se inscrever no canal. Deixe seu gostei para ajudar o canal, tá? O seu comentário, seu joinha, é tudo faz a maior diferença aqui para mim, tá bom? Então vamos para a receita, né? Você vai precisar de limão siciliano, eu tenho aqui três, água, eu tenho um litro de água, gelo à vontade, açúcar, eu tenho aqui uma xícara de açúcar. Se você não pode com açúcar, pode ser adoçante e o limão e também água com gás. Nós vamos fazer um suco, primeiramente, né? Batendo no liquidificador, é o açúcar, o água e o limão. Vamos dar uma batidinha nele e deixar ele descansar por cinco minutos, depois não vamos bater novamente, tá bom pessoal? Aqui é bastante suco, então vamos bater. Batemos, batemos nosso suco e descansou por cinco minutos, vamos bater novamente. Está prontinho a nossa receita. Agora é você transferir para uma jarra, coloque o gelo para ficar bem geladinho, né gente? Bem gostoso. Vamos colocar o nosso suco. Agora, gente, é só colocar a água com gás. Eu vou colocar aqui no meu copo, né? O meu suco e depois vou colocar a água com gás. Porque aqui vai dar para toda a família tomar, gente. Aqui a água H2O é quatro reais a garrafinha. Eu comprei uma garrafinha de água com gás por três reais. Eu vou fazer aqui dois litros desta água H2O para toda a minha família se deliciar. Maravilhoso. Uma delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ajude aí. Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Ajuda o canal no engajamento. Ajuda o canal na monetização. Clicando aqui no Valeu Demais, aqui no coraçãozinho com o cifrão aqui embaixo. Já temos essa opção para ajudar na monetização do canal, tá gente? Se vocês gostam de ajudar, querem dar uma grojeta, eu aceito de todo o coração, tá? É só clicar aqui no Valeu Demais. Obrigado.